Graça e Paz, o Livro das Lamentações, no capítulo 3, verso 24, declara A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é fiel e a sua palavra é a verdade e não pode mentir. Ele é o Pai das luzes, nele não há treva alguma, nele reside a verdade fundamental, nele não há engano nenhum. Estas verdades de fé corroboram a declaração feita pelo autor das Lamentações. Haja vista que quando depositamos as nossas expectativas naquilo que é mortal, naquilo que é mundano, terreal, naquilo que está no âmbito da criação e não no Criador, via de regra nos desapontamos. Havemos de nos frustrar se queremos a saciedade de nossa fome no que não é pão e de nossa sede no que não é vinho. Esperemos tão somente no Senhor, esperemos nele a nossa porção e que ele nos abençoe, em nome de Jesus.